Olá, minhas tortas de banana! Vamos fazer aquela torta de banana que não vai massa, só aquela farofinha, aquele crumble, delicioso, com aquele creme de leite condensado, café da tarde. Vamos, vamos cozinhar? E é tudo muito rápido e simples. O demorado é o forno, que não é nem demorado, é 25 a 30 minutos. Forno pré-aquecido, 180 graus. O meu já está ligado. Nós vamos começar pelo creme que vai nessa torta. Para esse creme maravilhoso, leite, amido de milho, leite condensado e creme de leite. Apenas isso. Aqui eu tenho descrição da receita completa. Vai estar aqui embaixo do vídeo, tá? 350 ml de leite. Três colheres bem generosas de amido de milho. Eu vou fazer isso aqui. Três generosas mesmo. Elas estão passando, tá? Aqui tem 350 ml de leite. Um leite condensado. Meu fogo está desligado, só para não começar grudando. Um creme de leite. Tudo junto. Grau de dificuldade. Misturar tudo. Ligou o fogão? Leite já misturadinho com amido de milho? Vem para cá. E, ó. Vê se não ficou nada lá no fundo. E agora, mexendo até engrossar. Só isso. Olha, começando a engrossar, daí não pode parar de mexer, tá? Parece que vai embolar, mas a gente bate ele daqui a pouquinho, assim. Mistura bem aqui. Baixa o fogo. É um creme bem grossinho mesmo. Por isso, dá as três colheradas de amido de milho no começo com o leite. Ó, vai ficar um creme bem espesso. Quase um pudim, ó. Bem... Um pudim de caixinha, tá, gente? Não um pudim, chefe, Manu. Então, aqui, ó. Desliguei nosso fogo, nosso cremezinho. Só dá uma leve batida. E deixar ele esfriar, enquanto a gente continua o restante da nossa torta de banana. Aqui eu tenho duas xícaras de farinha de trigo. Ah, é uma farofa. Então, bem fácil também. Uma xícara de açúcar. Uma colher... De café de fermento. Só pra deixá-la mais fofinha. Canela a gosto. Um ovo. E 100 gramas de manteiga. Tablete tem 200. Como aqui tá cortada, eu vou pegar metade pra trás. Agora, é só com a pontinha dos dedos fazer aquela farofa bem gostosa. Pontinha dos dedos. Pontinha dos dedos. Vou só despedaçar a manteiga. Ela tá aqui na temperatura ambiente, na hidratação, no estúdio. Ó, o ovinho a gente só estoura. E... E mão na farofinha. E mão na farofinha. Não é só. Sem fazer sovar, tá? É só tô com a ponta dos dedos, assim. E... Vou pegar mais de um pedacinho de manteiga, porque eu achei a minha farofa um pouquinho sequinha, tá? Vou mostrar pra vocês que tem que ficar... Bom, né? Então, eu cobei mais um pouquinho de... De manteiga aqui pra gente misturar a nossa farofinha. Ficar mais pedaçudinha. Mais areia, assim. Pronto. Mais pedaçuda, ó. Então, agora é só montar essa delícia. Um papelzinho, toalha. Um pouquinho de... Pouquinho, não muito, porque a farofa já tem, né? Sua manteiguinha. Mas só pra... Garantir que depois, na hora de a gente servir, ela vai soltar facilzinho. Pronto. Uma leve untada. Na nossa travessa. Vocês sabem que eu gosto de usar travessa de vidro pra vocês verem as montagens, né? Às vezes não são umas travessas tão bonitas quanto aquelas de cerâmica, né? Uma travessa branca, mas... Enfim, é pra vocês verem mais as montagens do que... Do que ficar a beleza de apresentar. Vocês escolham em casa uma travessa bem bonita. Metade dessa farofa. Bem esfarelenta, bem pedaçudinha. Vou colocar na travessa. Dá uma leve assentada nela. Sem apertar muito, tá? Só pra... Bananas. Descascadas. Madurinhas. Quanto mais madurinhas, melhor. Que daí ela não amarga, não prava. E aqui, eu gosto de pedaçuda também. Então, eu só vou cortar ao meio. Podia fatiar em três, quem gosta mais fininho. E acomodando em cima da farofa. Agora a gente vem com o creme. Não se preocupe que não fica tão doce. Porque é uma caixinha de leite condensado, mas não tem excesso mais açúcar. Não tem... Tem um pouco de açúcar na farofa, mas não vai mais açúcar aqui nas bananas. Então... Aqui, nossa. É preencher mesmo, cobrir com todo esse creme. Se quiser fazer o marinex daquele grande, precisa dobrar a receita, tá? Aqui é pra um marinex médio. Todo aquele creme maravilhoso. E o restante da nossa farofa. Se eu pegar, apertar, vou fazer uma bolota. Mas na hora de soltar aqui, eu vou dar leves apertadas, ó. E daí vai saindo as... As... As lascas dessa farofa. Fica bem pedaçuda e crocante quando sair do forno. Aperto. E daí venho... E vou quebrando, lascando... Pra fazer... Aquela farofa bem pedaçuda. E forno. Já comentei com vocês, forno é muito relativo, né? Depende muito de cada forno. Mas em torno de 25 minutinhos a 30. Criar ficar dourada, criar aquela casquinha crocante. E ficar bem assadinha. Outra dica, o cheiro. Vai invadir o aroma de cucaçando, de torta assando, torta doce assando. Então... Daqui a pouco eu volto com ela. Prontinho. O aroma dessa cozinha... Hum... Merece até um café. Gente... Vocês não têm noção. Vocês não estão entendendo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Camada da farofinha... Camada da farofinha... O creme com banana... Mais a farofinha... Olha... Olha e ouve... A minha clássica frase... Só façam... Até num potinho de sobremesa... E o legal pra cortar assim, pra tirar a primeira colherada, o primeiro pedaço... É que ela tenha esfriado pelo menos uns 15 minutinhos, tá? Porque senão o creme vai estar muito quente e muito mole e vai desmanchar tudo. E agora... O sacrifício... Tá quente, tá gente? Gente, tá quente. Mas tá boa. Muito boa. E vocês sabem... Eu já costumei falar em outros sobremesas, outros gostos que a gente fez. Eu não sou a louca do doce, né? Então pra mim tá num ponto perfeito. Tem uma xícara de açúcar na farofa. Tem uma lata de leite condensado. Mas numa sobremesa inteira dessa, com creme, com banana... Ela não é extremamente doce. Café, tá? Enquanto ela tá sã, passe em um café. Gente, tá... Geladinha, ela também é espetacular. Mais quentinha. Quando fizer, lembra. Marque a gente. Arroba. Chefe Mano Cens. E arroba. Vale, play-off, seau. Úi, mô, croac e croac, pregostez. Até semane que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto